Quer ajuda? Pronto. 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 Ouviu isso? Ouvi. É ela? É ela. A proteção não fica longe. Prepare-se! Falcon! Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. Volta! Peguei! A gente tem que fugir dela! Estão tentando! Lá em cima! Ela tá... Cuidado! As árvores, elas tão caindo! Essa foi por conta. Tá dando a volta de novo! Eu não quero lutar com você! Estão corregando aqui! Vai! Peguei você! Segure firme! O círculo de proteção está perto! Ah, não! Freia! Não somos seus inimigos! Não somos seus inimigos! Por favor, eu não quero fazer isso! Agora! Seguindo! Não somos seus inimigos! Não somos seus inimigos! Passamos pela proteção Conseguimos Vamos para casa Speck, Svana, vamos Desculpa por não ter conseguido atirar Eu não queria que atirasse Eu ainda espero que ela pare Você salvou a vida dela Matei o filho dela Não tem como esquecer isso É Acho que matar o Baldo Trouxe mesmo o Finbull Winter Não parou de nevar desde aquele dia Acha que isso vai melhorar? Algum dia Mas o pior ainda está por vir Temos que ser fortes O que eu faço? Vou pegar o cerro Podem comer Tchau 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 Você é um bom garoto Corajoso Rápido e forte Mas pode descansar Tá bom? Eu vou ficar bem Você pode partir Você tem que partir Sofna Âpra Tessu Sofna Redam Sofna 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 Venha Vamos treinar O que? Não Tá no meio da madrugada A noite não detém nossos inimigos Por quê? Pra quê? A única coisa que a gente sabe fazer é treinar Não é suficiente A gente não pode só se esconder Não nos escondemos Nos preparamos para uma luta para a qual ainda não estamos prontos Agora vá O tempo tá acabando As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok Teremos guerra Seja lá o que o Loki tem que fazer, ele tem que fazer agora O meu destino não é ficar nesse bosque Eu tenho que sair Descobrir quem eu sou, quem é Loki Eu não vou permitir que você lute contra os deuses Não quero lutar contra ninguém Eu só quero respostas E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez a minha mãe quisesse isso Não sabemos o que sua mãe queria Pelo jeito, nem vão saber Olha Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? Eu posso ficar um pouco com o Fingir antes de enterrar ele? E eu reconheço essa cara feia de longe Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu Ah, não O Fingir, não Como tá o rapaz? Nada bem Ele vai enterrar o animal Ah Droga Tá certo, cara Boa noite Onde? Vamos lá E aí Onde E aí Um, um... Gretos? Vai me acompanhar? Vai me acompanhar? Feio. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymir nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Abatido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Andes devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não, não vá! Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse. Devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. A gente não se escondeu. Não! Eu vou ter que levantar essa... Um... Vem! 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 O tempo tá acabando, querido. E há muito a se fazer. Cara! Cara! Cade o Atreus? Por isso eu gritei. Foi enterrar o lobo e não voltou. E já faz tempo. Deve estar perto. Vem! Vem! O que é isso?